a Patrícia modus humilde mano conta velha aí não quer me dar não é não Patrícia e ela tá velha mano ó E aí 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 e a mano é esse cara velho como é que B cuidado com seus olhos e agora fala para que eu parece pateta vai tá conferir um Pixel por Pixel antes de roxar E aí E aí E aí E aí E aí e caralho banho passa filho pega fiz a bolha é essa vocês não sabiam bom trabalho Vamos lá. Pô, o cara tá no carneiro ainda, cara. Esse cara não roxa, cara. Olha lá. Pateta. Tá que pariu, velho. Fogo no buraco. Boa, garoto. Ih, tá de macro, filho. É isso. Partida boa é essa? Uh, pra caralho. É, tem um cara aqui, velho. Entendi, ativo. Cuidado com a Bang. A missão foi um sucesso. Ah, nem fudendo, cara. A câmera desconectou, gente? Pronto. Alô. Oi. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Microfone ativado. Da cara solo aqui, velho. Olha só os dois. Mais um, velho. Mais um. Mano, eu nem acompanho o CF e o YouTube. Eu me recomendo dois vídeos seus do nada. Cara, é B, é B, é B de novo. Fundo B, fundo B. Não é pra mim, não, filho. Não é pra mim. Não é pra mim. Fogo no buraco! Não é pra mim. Não é pra mim. Ah, mano. Ele subiu já. Ele tá na espada lá. Ai, 60, cara. Que ódio, mano. Tá só um, tá? Está na cravada que ele está dando um quadrado também só que não veio a cara não tem mão tá tá com que matei ó a então correto aqui no fundo B para matar ele e o que é que foi no beijão e o e o e o e o e o ganado eu tô com de vida e eu vou ver se eu soube aqui no segundo andar veio um fundo B só não dá para marotar Muita coisa ó viado tô com de vida aqui na 80 cara E aí eu tô falando B E aí E aí E aí quadra é a segunda dar segunda dar segunda dar um sim gelado sim assim gelado matou dois finalmente desgraçado dois para oito cabra que sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô indo aí e aí eu tenho a e aí e aí ó o Deus velho meus e lixo não dá pizza para essa na tela e se formar só um pixel e aí PEGAY o des nhất ou کرете polícia e aí e aí interessantes é para estar para a primeira pará Olha lá Vem, Conec, vem, Conec Não, vem, Conec não, vira Ah não, ele tá meio, cara Eu mirando aqui, eu não vou achar Esse foi o HE errado ainda Ah não, velho O moleque tá meio beitando aqui na porra do fundo aqui, cara Um Conec A e outro Kax Tô, notou Esse Prime aí tava front-base É, abriu? Não, velho, você se derrotou Não, velho, você se derrotou caralho cara ele me ouviu mano cara tá abonando desde lá de trás já não tinha como ele ouvir o bagulho de pula é só fundo a velha peguei base o que é que a gente vai ganhar atrás da caixa ali cara o que tem três de cenoura o seu quarto oitenta né Henrique salve mano Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma